Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações E tá rolando um adamassa, o bagulho é da hora É sucesso, é moral, lançamento e o povo gosta Porque nós é foda e o resto tudo é moda Porque nós é foda e o resto tudo é moda Nós tá daquele jeito, o jeitão que elas gosta Fala tu! Vai flexionando a jota Por cima da minha pica vai jogando a jota Vai flexionando a jota Por cima da minha pica vai jogando Vai flexionando Vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando Vai flexionando O bagulho é louco mesmo, eu fiquei amarradão Vou tacar ali tudo dentro, o meu bonde é sem perdão Vai ligar letas seguidas O bagulho é Themen Vem os senhores O melhor do som automotivo Tá rolando uma da massa, o bagulho é da hora É sucesso, é moral, lançamento e o povo gosta Porque nós é foda e o resto tudo é moda Porque nós é foda e o resto tudo é moda Mas já dá aquele jeito, o jeitão que elas gostam Fala tudo Vai flexionando a jota Por cima da minha pica vai jogando a jota Vai flexionando a jota Por cima da minha pica vai jogando Vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai flexionando O bagulho é louco mesmo, eu fiquei amarradão Vou tacar ali tudo dentro, o meu bonde é sem perdão Toma, 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 toma Legenda por Sônia Ruberti